Miro é tão ignorante que ele foi pegar o Ião. Quando pegou um avião no Recife, os cabas da porta disseram, Miro, o avião vai cair. Ele disse, quer que tem, não é meu? A gente já está sabendo quem é Miro. Vamos conhecer Miro quando ele tinha 17 anos que namorava com a filha do fazendeiro? Antigamente os fazendeiros gostavam de botar nome nos animais. Miro namorando com a filha do fazendeiro e o véio procurando a vaca princesa. Subindo os pés de algaroba, pé de manga, pé de jaca, de caju. Se, 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 se! E nada da vaca princesa aparecer. Você, a filha do véio do fazendeiro, sem vergonha. Porque a mulher, meu povo, quando ela é sem vergonha, ela é pior do que homem. A mulher quando dá pra ruim. Se você sair de casa e trancar ela no guarda-roupa, ela ainda trai você com cabide. Só pra lhe desmoralizar. Olha, essa bichinha safada. Na frente de casa, na frente de casa um touro fazendo a cobertura de uma vaca. Que toda criança sabe como é a cobertura de uma vaca. A vaca tá no cio, bota o rabo nas costas. O touro chega, dá um cheiro na carteira da vaca. Levanta o queixo pra remoer. A vaca mija e o touro cobre. E era safadinho o tempo todinho. Miro, vamos fazer do mesmo jeito que o touro tá fazendo. E ele disse, não queira não. Teu pai tá aí, depois pega. Pega não, ele tá nas árvores aí atrás da vaca princesa. E a mulher aperreou, 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 aperreou. Que levou o pobre do matuto pra dentro dos matos. Debaixo de um pé de manga. Ele tirou a roupa, ela também. Ela já facilitou porque ela não tinha rabo. Miro já foi direto, deu um cheiro. Não, na carteira não. A mulher não tem carteira. A mulher tem uma bandazinha de um caroço de manga. Você pode ver, a mulher vai dar um mergulho no mar, no rio. Você vê logo o carocinho da manga ali atrás. Aí Miro foi lá e... Quando levantou o queixo pra remoer, deu uma câimbra. Mas deu a câimbra porque quando ele olhou pra cima, eu tava o sogro. Olhando e... E ele... Ia sem vergonha dizendo, Miro, vamos. Eu já mijei. Miro, eu já mijei. Aí ele disse, se você visse o que eu tô vendo, você já tinha eras cagadas. Miro cresceu. Miro cresceu. Mas, Miro, não é do tempo de vocês, meu povo. Não é não. Hoje vocês querem comprar uma galinha, vocês vão no supermercado. Tá lá, nas bandejas, uns plásticozinhos. Tudo limpinho. Peito, coxa, né? Asinha. Subricurro, atitelo, negócio. Tudo embalado. Com etiqueta. As balanças hoje são balanças eletrônicas. Selo do Inmetro. Se pegar um lugar com aquele selo quebrado, as mudas são altas. Vocês não são enganados. Mas no tempo de Miro, que as galinhas eram vendidas na porta do mercado. Dentro de um garajal. Tudo viva e tudo melado de bosta. Não tinha balança. Você tinha que confiar na mão de um safado. Que amarrava a galinha pelo pé, botava aqui e fazia... Que licém. O ladrão. Miro já chegava em casa, puto. Esses veios quando chegavam em casa, mordidos, descontavam em quem? Na pobre da mulher. Olha aí. Sacudia a galinha em cima dela. A pobre da mulher pulava pra trás e ia... Miro, é pra matar? Ele disse, não. Deu uma surra e solte. Não mate, não. Carne. Era do mesmo jeito, meu povo. Carne era do mesmo jeito. Hoje vocês vão no supermercado, tem chão de dentro, chão de fora, alcata, patinho, picanha. Tudo já embaladinha. Mas eu tenho de miro. Que era um balcão de cimento armado dentro do mercado. Um cano. Uns ganchos pra pendurar a carne. Um gordo velho e cebolas era quem vendia a carne. Cabeludo. Suando. Nuda a cintura pra cima. Era só um pano pra limpar o balcão, enxugar o suor e dar o grau na carne. A carne já ia temperada. A balança, a balança aí era com roubo, era grande. Que era aquela balança de prato. Ali os caras amarravam um nailo no ponteiro. E amarravam no pé. Quando botavam a carne do lado, que botavam o peso, aí o caba com o pé, ó. E o velho que vendia a carne, seu Jaime, ladrão da mão fina. Miro já sabia que ia ser roubado. Quando o Miro chega no açougue, aí disse, seu Jaime, me dê 800 gramas de carne. Seu Jaime disse, por que não leva um quilo? Miro disse, o senhor não bota. Vou nem pedir. Véi ladrão. Miro não é do tempo de vocês, meu povo. Como é que são os caminhões de hoje em dia? Os caminhões hoje são baixinhos. A cadeira do motorista tem um amortecedor embaixo. Direção hidráulica. A marcha automática. E todo no ar-condicionado. Mas no tempo de miro. Que era aqueles caminhões fenemê. Que os motoristas, viu o povo na rua, feito eu vendo vocês, o caminhão alto. Todo motorista daquela época, pode até voltar aos motoristas mais velhos aqui de Rio Formoso. Não tinha cabelo na perna. As pernas eram carecas, porque o calor do motor comia logo. Dava logo uma depilada. Pode ver que você vê uns velhos encascando nela, tudo lisinho. E outra, os motoristas de antigamente tinham uma perna mais grossa que a outra. Que era a perna de frear. Subia no freio assim e saia. O caminhão saia assim arrastando e ia parar lá na entrada de Itamandarã. Miro entra na cidade com um caminhão velho. Há um guarda de trânsito. Encoste. Documento seu e do carro. Miro abriu o cofre, tirou um bocado de papel velho. Aí ele disse, sabe de uma corra? Peraí, aí. Meteu a mão no bolso, pegou cinco contas e... para o guarda. Há um guarda. O que é isso, meu senhor? O senhor está querendo me comprar? Ele disse, eu não. Para que porra eu quero um guarda? Nem lugar para botar um guarda lá em casa eu tenho? Deu uma arrancada. O guarda com puto de raiva foi por trás. Trancou ele lá na frente. Trancou ele lá na frente, puxou o revólver e disse, desça. Desça para eu dar-lhe um tiro. Aí Miro olhou e disse, oxe, que revólver é esse que a bala não vem aqui? Eu tenho que descer para ele atirar. Pai, não é assim não, pai. A maioria dos guardas são honestos. O senhor espera para dar uma sugesta. E o delegado chegou e disse, e outra coisa. Seu pai foi preso por esse negócio do caminhão e também porque ele pegou um ônibus aí com sua mãe e Miro dentro do ônibus, agrediu, deu um murro no rapaz dentro do ônibus. Disse, mas pai, o senhor deu um murro no rapaz. Se é, passou de frente da gente, na frente de sua mãe e disse, a senhora tem os cabelinhos tão cheirosos. Aí o delegado disse, mas isso é um elogio, seu Miro. Ele disse, é, mal cabe era anã. Por isso que ele achou. Soltou o Miro. E o filho vinha, e o filho vinha contando. Pai, não é assim, papai. Não é assim. O senhor espera o motorista dar sugesta. Dar sugesta para o senhor, ver se ele quer dinheiro. Porque a maioria dos guardas são honestos. Aí o velho disse, ah, tem que dar sugesta, né? Pois está certo. Na outra semana, Miro, vinha com o caminhão, o guarda disse, encosta. Vocês sabem que detrás das notas da gente tem uns bichos. Aí o guarda pediu os documentos, ele deu um bocado de papel velho. Era olhando no olho do guarda e cantando. Para dar dinheiro. Com a onça pintada, seu tiro certeiro. Que era de 50. O guarda era viciado em pegar bola e disse, quem dera ter um peixe. Para espantar de coragem. Que era de 100. Meu povo, Miro é tão indisciplinado. Que Miro foi para o médico. Com 15 minutos, o médico estava querendo morrer de raiva. O velho foi chegando e o médico perguntando, seu amigo, o que é que o senhor tem? Ele disse, se eu souber essa, eu não tinha vindo. O médico disse, seu nome? Ele disse, Valdomiro Souza. Aí o médico disse, é Souza. Com S ou com Z? Ele disse, Oxi, com S. Se fosse com Z, era Souza. Souza. Aí o médico disse, seu Miro. Qual é o seu plano? Ele disse, fica bom. Meu plano é ficar bom. O médico disse, o que você está sentindo? Ele disse, olha, é uma dor de dente. Eu piso no chão, dano no miolo da cabeça. Aí o médico, para aliviar, disse, Miro, isso é besteira. Isso é besteira, sabe por quê? Porque antes de ontem eu estava com essa mesma dor de dente. Fui para casa, tomei um banho, peguei minha mulher. Olha. Estou bonzinho. Aí o Miro disse, e onde está a tua mulher? Aí o médico disse, para fora, para fora, para fora, para fora, eu não quero aqui não. Miro é simplesmente invocado com esses negócios que estão na moda. O Miro chega para mim e diz, Zé, veja se o mundo não está se acabando. Eu digo, seu Miro, o senhor está a mesma cor de Vicente. Está se acabando, filho. Antigamente, a gente chegava numa cidade e só tinha dois viados. Era o cabeleireiro e o colunista social. Hoje em dia está andando de bando. Os viadinhos, tudo colado um no outro, rapaz. Isso é safadeza. E é um viado mago que nem rola aguenta, rapaz. Metido a gente. Eu digo, seu Miro, o senhor pode ser processado, seu Miro. E se a preferência é sexual dos outros, o senhor não tem nada a ver com isso, seu Miro. Deixe isso para lá, rapaz. Que deixe para lá, Zé, é porque é safadeza. Agora tudo é preconceito. Pois se você estiver com uma mulher, chamar ela minha neguinha, pode ser processado. Ô neguinha, meu filho, de jeito carinhoso de chamar, pode ser processado. Zé sabe. Zé, você sabe como é que tem que pedir aquele bolo nega maluca para não ir preso. Eu digo, não é se pegar e dizer, me dê um bolo nega maluca. Não. Se você chamar assim, vai preso. É preconceito. Você tem que pedir massa de farinha de trigo para afrodescendente com distúrbios mentais. Eu digo, é não, seu Miro. Ele disse, eu não estou dizendo, é desse jeito. Eu digo, que bolo pede moleque. Ele disse, esse é pior. Massa de farinha de trigo para membros inferiores de menino travesso. Eu digo, isso é um moído da porra, rapaz. Ele disse, Zé, você vê, o mundo está se acabando. Homem com homem, moleque com moleque. Pelo amor de Deus, rapaz. Vizinho lá de casa casou dois homens. O que você acha de dois homens, um agarrado com o outro? Para acabar de lascar, esses dois veados ainda acharam de adotar um menino? Como é que fica a cabeça desse povo? Um menino, simplesmente. Menino, a cabeça desse menino. Ele foi tomar banho com um dos veados, o veado nu, ele também, o menino olhou. Menino de seis anos. Diz, papai. Que lapa de rola, papai. Ao viado disso, tu não viu a de tua mãe, da duas e da minha. Isso é safadeza, rapaz. Isso antigamente, como era que a gente começava a vida sexual? Eu digo, eu não sei não. Isso era uma cabrinha. Era uma burrinha. Tem uma burrinha também, meu filho? Não. Não é o nome dele? É pra mil, é? Não sei que porra é isso, senão que eu sou velho. Isso é negócio pra viado novo, eu não sei. Olha. Mas aí eu digo, mas rapaz, você tá metido. Ele disse, não, Zé, antigamente, olha. Primeiro, como era que um menino começava a iniciação sexual? O menino era até um bodezinho, uma galinha, um negócio. Era desse jeito. As meninas iam morar no sítio pequenininha. A mulher ia ficando véia. E o véia ia ficando safado, tarado. Aí o véia ficava adubando a menina. Tomou sapatinho, uma chinela, dinheiro pra ir no circo, pra ir numa festinha. E a beijinha ia crescendo, Zé. Pai criava uma lá, Vicente dizendo. Pai criava uma, quando ela já tava com 16 anos, já do peitinho, bundinha, toda arrumada. Aí chegou e disse, padrinho, me arranja um dinheiro pra eu ir na boate. Aí o pai chegou, o vermelho disse, hoje você vai pagar, é o investimento. Vai lá pro seu quarto, que eu vou lhe pegar. Diz, não, mas vó vai ver, madrinha vai ver. Eu vou ver se sua madrinha tá dormindo. Que chegou no quarto, Zé. Que acendeu a loia. Tava a mãe lá, a véia. A dentadura dentro de um copo cheio d'água. Chega a água, tava azul. A véia era um ronco pra dentro e um peito pra fora. Tava fazendo muito frio, a véia pegou o peito, fez logo um travesseiro. A calcinha não tinha mais elástico, era um tufo de penteio saindo. Aí pai na porta do quarto olhou e disse, se eu soubesse que ia ficar assim, eu não queria nem conhecer. Tirou a roupa, apagou a loia e lá vai pai. Do quarto pro corredor, pai pro quarto da bichinha. Esse povo no sítio gosta de arear as panelas, polir e botar debaixo da pia. Tinha uma frigideira com um cabo pro lado de fora. Pai vinha no escuro. Mãe foi, acendeu as luzes, pai mala. Aí mãe olhou pra ele e disse, Miro, deixa de munganga. Quem já viu o sonambo de pau duro, Miro? Vai te deitar. Olha, só pra você ter uma ideia. Outra coisa que os meninos naquela época iniciavam a sua vida sexual. Sabe onde era? Na beira dos açudes ou do rio. As mulheres lavando roupas, lavadeiras. Pegavam o vestido, puxavam, ficavam parecendo o fundo da calça. E as mulheres batendo roupa e passando sabão e cantando. E os meninos dentro dos matos, olha. Por aqui não vem ninguém, por aqui também não vem, por aqui não vem ninguém. Eu digo isso que eu tinha uns primos safados. Que eles ficavam ali na beira do açude. Era um gordo e o Tonzinho. Aí o gordo disse pra o Tonzinho, disse, Hoje, hoje vamos comer as lavadeiras tudinha aqui do Riuna. Aí ele disse, gordo, vai lá pro outro lado pra eu não ficar olhando pra sua cara. Aí os dois, meninote, quando deu oito horas da manhã, os dois começaram. Lepo, 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 lepo. Quando deu dez horas, aí o Tonzinho se levantou e disse, Gordo, gordo, gordo. Aí o gordo se levantou todo suado. O que é? Já gozasse? Aí ele disse, não, ele disse, não goze não, quer ser mamãe. Uns cabra safado. Olha. Aí hoje, essa esculhambação, eu digo, rapaz, deixa isso pra lá. Deixa não, Zé. Eu digo, sabe o que foi que eu notei? Que você não gosta de mulher. Ele disse, gosto. Gosto de mulher. Agora eu sou precavido. Porque mamãe me ensinou o que é mulher. Mamãe me dizia, Filho, cuidado quando for casar. Não case com a mulher mais pobre do que você. Porque senão você vai desafiar a lei da matemática. Vai dividir nada pra dois. Filho, cuidado com essas mulheres. É, essas danadas entram no casamento só com o chivil e o título de eleitor. Quando se separa, Minhas Coisa. O que foi que ela trouxe? Manda ela pegar o cachorro e os meninos e pegar descendo. Porque a mulher, Zé, é assim. Ela vem ao mundo pra tomar as coisas do homem. Enquanto não tomar tudo, ela não sossega. Eu digo, rapaz, não é assim não. Eu acho que a mulher, pra conviver com você, Vicente, tem que ser muito bem remunerada. Não é não, Zé. Tu tá por fora de mulher. A minha mulher mesmo, eu pedi a ela, quando eu morrer, pra ela me mandar cremar. Mandar tocar fogo em mim, me incinerar. E as cinzas, jogar dentro do shopping, lá no Recife. Eu digo, pra que é isso? Ele disse, só assim vou ter a certeza que ela vai me visitar pelo menos quatro vezes por semana. Porque se for no cemitério, ela só vai num dia. No outro, já não vai mais. Eu digo, não fala das mulheres desse jeito. Tu é doido, Zé. Quem conhece mulher, tá aqui. A mulher, o homem se aposenta, o homem já deu. A saúde, o dinheiro, os cabelos, a tesão. E ela ainda achando pouco, querendo matar ele. Ele compra uma fazendazinha com dez hectares. Tá sentado lá no canto, o pobrezinho. Vem aí, rapaz, num banco. Lendo no jornal. Quando a mulher vê que ele tá em paz, sai com a vassoura. Vai bater no pé da cadeira, lá no canto. Só pra tirar ele do sério. Ainda bota apelido americano no pobre do aposentado. Bota o apelido dele de Jack. É o tempo todinho. Jack, tu não faz nada, vai dar um banho no cachorro. Jack, tu não faz nada, vai levar o tambor de lixo lá fora. Eu digo, Vicente, mulher não é assim. Não é? Tu tá por fora, rapaz. Hoje tá fazendo 60 dias que o ladrão roubou meu cartão de crédito. Eu digo, mandou cancelar? Ele disse, eu não. Ele tá gastando menos que a minha mulher? Não vou cancelar, não. Eu digo, não diga isso, não. Zé, tu tá por fora de mulher. Mulher é tão esquisito que a mulher faz a pergunta, ela mesmo responde e ainda fica com raiva. O pobre do marido chega em casa, ela tá balançando a perna e diz, tava onde? Já sei, com a rapariga. Aí sai. O cara não falou nada. Essa mulher tá ficando doida. Zé, eu digo, mas Vicente, eu já anotei, tu não gosta de mulher. Gosto, Zé. Gosto. Agora, por que, por que você vê? A mulher quer tomar tudo do homem, rapaz. A mulher quer tomar tudo. Pai tava num barzinho, os cabas bebendo e dois meninos brincando. Diz, qual é o bicho que com mais mel? O outro disse, abelha. Acertou. Beba. O outro disse, qual é o bicho que com mais madeira? O outro disse, cupim. Acertou. Beba. Aí, pai, o velho Miro. Pode jogar? O cara disse, pode, seu Miro. Ele disse, qual é o bicho que com mais terra? O cara disse, seu Miro? Eu não sei não. Ele disse, tabaco. O cara disse, tabaco, seu Miro? Ele disse, exatamente. Tem um ali que já comeu um sítiozinho meu, dois terrenos na entrada da cidade, e tá atrás de tomar a chave de um projeto, minha casa, minha dívida, que eu nem recebi. Eu digo, olha, mata uma galinha lá na sua casa pra gente conversar. Não me atrapalhe, não. Pelo amor de nosso senhor. Mas aí, olha, eu disse, eu digo, rapaz, você não gosta de mulher? Gosto, Zé. Gosto. Agora, aquela moleque que eu namorei com ela, aquilo é uma mulher que não faz sentido. Eu digo, como é mulher que não faz sentido? Ele disse, é umas gorinhas que não juntam os braços. Não faz sentido. Ela fica parecendo um helicóptero com os bracinhos assim. Essa não tinha pescoço. Tanto é que no dia dos namorados, eu comprei uma correntinha de Michelin. Pra botar a correntinha nela, deu trabalho. Pai foi quem me ensinou. Ela ia saindo, eu dei-lhe uma dedada. Ela, ei! Aí eu botei o cordãozinho. Pois essa mulher não chegou pra mim e disse, onde é que tem o forró bom? Eu digo, forró bom, tradição? Caruaru. Zé, eu peguei essa mulher pelo meio, sem saber que ela tinha aquele mau alto infernal. Ela detonou na minha cara. Você dança forró. Quase que o zoicai. Eu comecei a empurrar ela pra trás e enguiar. E ela me puxando e dizendo, dança ou não dança? Eu digo, minha filha quando saiu de casa, deu um trago num toleto, foi? Que molecha você tem na boca? Ela disse, na boca tem uma ponte. Eu digo, deve ter alguém cagando embaixo, que não é possível. Eu digo, rapaz, você é que não presta, rapaz. Você não gosta de mulher, não. Ele disse, meu problema, Zé, não é com a mulher. Meu problema é com pobre. Eu digo, você não é pobre, rapaz? Mas eu não gosto de pobre, Zé. Quando você chega na casa de um pobre, você não já sabe que tá lá? Eu digo, eu não sei não, ele sabe. Você abre o portão e vem com um ferrolho na mão. Lá de dentro aparece um cachorro de raça não definida, amarrado num fio de antena, querendo lhe morder. Aí você bate o portão, a dona lá de dentro grita, filho, pode entrar, ele não morde, não. É um cachorro capado que a gente tem aqui no sítio. Aí eu digo, é comadre, eu tô com medo dos dentes, não é do cunhão do cachorro. Só porque é capado, não morde. Ele vai me morder de ré. Você entra na casa do pobre, tem obrigação na casa do pobre de ter. Uma toceira de espada de São Jorge. Uma lata com comigo ninguém pode. E um pé de pia um roxo pra espantar o joio grande. Em quê? Em quê? Quem molesta vai botar o oi grande em pobre. Eu digo, nem assim não, rapaz. Tô dizendo a você, Zé. Pobre é cheio de munganga. E tudo que pobre faz, Zé, é atrás do nome de Deus. Deus, me ajude a pagar a prestação do meu sofá. E Deus tem empréstimo consignado? Deus tá emprestando dinheiro a juros? Zé, Deus dá discernimento pra o pobre não comprar fiado sem poder pagar. Agora, passei ali uma Kombi, só pra você ter ideia, Zé, uma Kombi dessa de alternativa. Espinil careca, a tampa da mala cheia de ferrugem. A bicha se balançando na estrada e um adesivo atrás. Foi Deus que me deu. E eu fiquei na esquina olhando assim e pensando, Deus, se o senhor tiver outra dessa, pode passar adiante, eu não quero não. Quero não. Você acha que Deus, essa coisa maravilhosa, se fosse Deus, Zé, tinha dado um corola zero. Ali foi o satanai que deu pra ele se lascar. Quem já viu dar uma porra de uma Kombi a um pobre que já tá morto, rapaz? Aí a gente vê Mousa. Mousa, Zé, faz 40 anos que saiu de linha. Mousa agora tá dando feito peba, saindo dos buracos. E detrás do Mousa escrito, dirigido por mim, guiado por Nossa Senhora. Não aprume, não. Não aprume, não, pra ver se o caminhão de cana não come logo sua betada. Nossa Senhora vai perder tempo aprumando o carro de papudo, rapaz. Eu digo, bicho, mas você é cirmado com pobre. Não é não, Zé. Pobre é cheio de munganga. Porque você vê, só pra você ter uma ideia, pobre, ele só é pobre porque o dinheiro dele é só pra comer. O pobre não para a boca. Você pode olhar no dia a dia. O rico não. Por que o rico é rico? O rico se acorda duas horas da tarde e já economizou o café da manhã, o lanche e o almoço. Aí toma um chá, uma bolachinha integral, cinco horas entra numa churrascaria, come um bocado, antes de dormir, dois dedinhos de leite num copo e o pobre acorda logo seis horas. Fica rodando dentro de casa. Aí, ó. Um cuscui e não é dos pequenos, não. É cuscuião. É um cuscuião. É dez ovos. Onze pão assado na brasa, parece uns cururu. Queijo coai, queijo manteiga, canjica, pamonha, coalhada, suco de três tipos. Aí vem bolacha de quatro tipos, inclusive um infeliz de uma bolacha chamada 10%. Só é o que você come dela porque o resto que cai na casa é chamada de sete capas. Que aquela infeliz daquela bolacha devia vender em bornal, feito jumento como em milho para você morder aqui e aproveitar o resto dela. bolo de quatro tipos, o pobre sai com um bucho desse tamanho que ele come com força quando ele abre a porta que vai para a rua, só escuta a cinetinha. Olha o picolé! Ele nem terminou de tomar café. Tem de quê? Zé, o rico vai fazer um exame de fezes e de urina, é uma coisa linda. Ele compra aqueles potinhos na farmácia, aí delicado, de manhã cedo, lavar mão, aquele negocinho de sabonete líquido, lava a rolinha, abre o potinho, aí dispensa o primeiro jato de mijo, aí pega a rolinha e passa em cima do potinho. Cai três pinguinhos, aí ele a merda! O rico é delicado demais. Ele pega aquela paletinha e tira só o verniz do tolete, só aí, ó, na latinha. E o polvo? O polvo mijo vai no garrafão de água mineral, chega, vai fumaçando. A merda numa lata de Neston, 500 gramas, e não é faltando dois dedos para encher, não, é paleta. Tira o rótulo, a lata cromada, bota a tampa, chega no laboratório, pá! a mulher diz, bota pelo menos o nome, aí ele, bosta, e prende na lata. Eu digo, rapaz, você não gosta de pobre. Ele disse, Zé, pobre é cheio de munganga. Você já foi no enterro do rico? Veja que coisa linda é o enterro do rico. O caixão. O caixão é naquela madeira branquinha, pinos, dois andares. Os pegador é banhado a ouro. A viúva do rico veste o modelito que ela trouxe de lilão. Você já viu, Zé? Que enterro de rico parece propaganda de ótica, é todo mundo de óculos escuro. A viúva, para dizer que está consternada, você vai dar os sentimentos, e ela fala tão baixo que você não entende nada. Você pega na mão dela, ela, essa nação. Aí você, para empatar, não entendeu nada, pega na mão dela, é. Enterro do pobre. Não precisa saber o endereço, é só o bairro. Porque você vai ouvir de longe a viúva dando ataque histérico. Ai, meu Deus! Por que estão fazendo uma desgraça dessa, meu Pai? Um homem novo começando a viver com 92 anos, Jesus! Cheio de plano! Aí você para na porta, o modelito que a viúva do pobre veste, quem fez foi a mesma mulher que faz a capa para o bujão de gai. mede o pescoço, solta o pano, faz dois buracos para ela botar o braço. Esse povo do sítio não recebe visita, o calor é grande, aí nem veste calcinha, nem se depila. Fica criando aquele peba no tambor. O cumpadre chega na porta de casa, quando ela vê o cumpadre bota para chorar. Esquece que está sem calcinha, pega o abanhado do vestido. Compadre, tu já viu uma desgraça pior do que essa? Ó, compadre, você já viu, comadre, agora desse tamanho só tinha visto uma vaca. Aí você entra na casa do pobre, Zé, o caixão dá pena. É caixão feito com aquelas tabas de caixa de tomate de feira, em cima de duas gradas de cerveja, menino feito rato, que só é o que pobre sabe fazer. É se arrastando, é de um ano, é de dois, de três, agarrado no caixão, o caixão balançando, e os meninos, paiinho, fique com nós, papai. um bebo de lado desafiando o sentimento dos meninos, eu dou mil se teu pai ficar. O defunto morreu de cana, tá lá o defunto, verde, dois tufos de algodão no nariz, a viúva de lado do caixão dessa grossura, um paninho na mão, tangendo as moscas, e ai meu Deus, ai meu Deus, e diz maia, e volta, todo enterro de pobre tem um doido na porta, um dos filhos chega e diz, mamãe tá tão agitada, ninguém tem aí um remedinho pra mamãe não, é o doido, um gadenal de quinhentos, parece um sorrisal, pô na boca da velha, daqui a pouco entra outro filho, mamãe tá agitada, não tem uma água açucarada não, não tem um remédio doido, outro, quando ela toma quatro, gadenal de quinhentos, que dá duas mil miligramas, ai a pressão dela, aí ela não tem força mais pra gritar, é o paninho, e ela bodejando, oh, 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 meu Deus, oh, meu Deus, sem força, um bebo, na ponta do caixão, filosofano, sabe quem matou esse homem? Os filhos, esse homem morou no sítio comigo, trinta anos, tomando cana, nunca teve uma tosse, os filhos inventam de levar ele pra capital, esse homem sentiu uma tontura, levaram ele pro posto de saúde, o médico, sem conhecer ele, aplicou um soro e matou. Porque ninguém tira de minha cabeça que foi o soro. Como é que um homem passa trinta anos tomando cana e de uma hora pra outra o cara aplica um soro, rapaz? aí tinha um bebim fedorento de lado, foi o soro, foi o soro mesmo, do jeito que vai, foi o soro. O irmão do morto abraçado com a viúva, Zé, e ela, olha, Geraldinho, como ele tá diferente. Aí o bebim mago disse, também? Três dias sem beber, a senhora quer o quê? Eu digo, Vicente, eu tô vendo que você não gosta. Não gosta de pobre? Não, rapaz. Que hora é almoço de pobre? Eu digo, a hora do almoço do pobre? Meio dia. Meio dia, Zé, a mãe chega de manhã, uma panela de pressão, meia d'água, meia de feijão, sal a desgosto, que pobre adora sal. Aí começa de manhã, a pobrezinha varrendo a cozinha, e o pito da panela. Aí ela varrendo, passa na panela e tira o ar. Tira o ar. É a manhã toda, parece que tá cozinhando pedra. Meio dia, o pobrezinho de junho, senta na mesa pra ir pra escola. A mãe chega com a panela escaldando, abre na mesa. O vapor toma conta da casa que você não vê quem tá do outro lado da mesa. Por isso que casa de pobrezé, só fé da feijão. Aí a mãe pega duas conchas de feijão escaldando, dentro de um prato plástico, chega o prato, fica mole. tome farinha, aí a farinha toma o caldo, vira aquela argamassa que você vira o prato e o feijão nunca cai. Aí a mãe pra enfeitar, bota um pé de galinha, pobrezinho de junho, quando pega a colher que vai metendo, lá vem a mãe com besteira de nosso senhor. Ei, não vai agradecer a nosso senhor pelo pão de cada dia? O bichinho morrendo de fome fecha o zóio e aí começa. Senhor, quero agradecer o pão de cada dia. Aí a mãe, ei, e não vai agradecer a seu pai não por ter saúde e por botar comida na mesa? Senhor, eu quero agradecer a meu pai por ter saúde, por botar comida na... Ei, não vai agradecer a seu filho não, foi quem arranjou emprego pra seu pai, pra seu pai ter saúde, pra botar comida na mesa. Senhor, quero agradecer a meu tio. Foi quem arranjou emprego pra papai, papai ter saúde. Sabe como é carro de pobre, né, Zé? Começou com esse moído e um gato subiu na mesa. O bichinho com os olhos fechados. Papai ter saúde, pode botar comida na mesa. Aí a mãe disse, olha o gato, ele, o gato, o gato. Ele abriu o olho, o gato vai descendo com o pé de galinha dele. Aí o bichinho disse, senhor, dá pra levar esse gato de rapariga pro inferno. Liguei. pelo que Vicente contou nesta noite, eu acho que você não gosta de mulher. Gosto. E sabe de quem é que eu gosto mais? Eu gosto daqueles casais que envelhecem juntos. Eu digo, Vicente, você tá mudado. Não. Eu gosto. Zé, vizinho lá de casa, tem um casal, 40 anos de casado já. Que coisa bonita. Já não dou valor a um velho safado que mora na esquina com 92 anos, junto com a bichinha de 20. Que isso é o tipo de amor? Real. a parte que ela mais gosta dele é a bunda porque fica perto da carteira. Esse de 40 anos, esse de 40 anos de casado foi comemorar o casamento e conversando com o velho de 90, disse, mas compadre, por que tu não arranjou uma menina, uma mulher, pelo menos a metade da tua idade, uma menina com 20 anos. Veja eu, casada há 40 anos, com a mesma mulher, fomos comemorar a semana passada, 40 anos de casada, a mesma caminha com a mesinha de cabeceira, minha mulher tirou a roupa, eu deitado, ela veio, se escanchou em cima, estava fazendo frio, ela pegou o peito e fez um cachecol, e ela começou a balançar para ver se animava, balançando, balançando, a cama foi abrindo, a gavetinha, meu revólver caiu no chão, disparou, o medo da molesta, minha mulher teve, o medo foi tão grande que minha mulher travou as pernas, eu revirei os olhos do e vejo, aí o velho disse, foi o tiro, compadre, o tiro foi um elemento surpresa, e eu vou fazer com minha bichota quando chegar em casa, na outra semana encontrou com o velho, disse, e lá, o velho disse, deu certo não, por que, disse, a menina é muito doida, nova demais, ela tem um piso no nariz, um naureu, um no umbigo, ela anda com os cabas tudo bombado, cheio de tatuagem, o cabelo de pica-pau, naquele dia, ela me pegou em casa e disse, velho vagabundo, vou acabar com você na cana, que eu estou precisando sair com meus amigos com pagode, olha compadre, tomamos rum, dreia, uísque, cerveja, vinho, e eu, normal, ela disse, ah velho, não quer se entregar não, já que eu não acabei com você na cana, vou acabar com você na cama, compadre, essa menina foi tanta da posição que eu não conhecia, ela fez, beira de cama parece, mas não é, frangassado, carrinho de mão, cospe, cospe, saca caminha, chuveirinho, folhinha verde, e eu, seguro, ela disse, velho safado, eu vou apelar, compadre, essa menina inventou uma posição, pé com cabeça, que ela chamou de meia nove, começou ela botando aquele tubo de imagem na minha cara, do outro lado, pegou o microfone, começou a narrar um jogo, eu diguei, agora é a hora do tiro, peguei um revolverzinho velho que eu tinha, pá, o medo essa menina teve, começou, ela dando três peídos na minha cara, depois deu duas mordidas na minha rola, e de dentro do Guará Roupa saiu um galego nu, não fui eu, eu sou contra a violência, obrigado, Rio Formoso, olha, quero agradecer do fundo do coração, eu estava até conversando, não é, com o Pacato, que trouxe o evento para cá, justamente, a respeito disso, eu não sei qual é a razão que um artista, quando ele chega ao nível nacional, ele não quer mais ir para o interior, não, é só nas grandes capitais, não vem, e a gente tem que ir em todo lugar, rapaz, que são vocês, que alimentam o artista com a bondade de vocês, com o piratinha de vocês, que multiplicam essa ideia, eu quero ser agradecido sempre, porque não é só Pernambuco não, a gente faz o Brasil todo, qualquer cidade, eu já fui fazer show numa cidade, que a maior obra do prefeito foi construir uma lombada, e a oposição ainda foi reclamar dele, o senhor não fez nada, ele disse, eu fiz uma lombada, e essa semana eu estou inaugurando dois trr trr como é fiz uma lombada e estou inaugurando dois trr trr aquele sinal sonoro o pobre não sabia o nome aquelas costelas que o carro passa para cima vai trr trr ele não sabia o nome então eu vou para todo lugar desde que eu seja convidado Mas eu quero pedir uma coisa a vocês do fundo do meu coração Nós estamos num ano de campanha política Preste atenção, peça aos candidatos, a quem vai para a reeleição Ao novo que quer entrar Para que eles se envolvam mais com a educação dos pequenininhos Para que a educação do ensino fundamental seja em horário integral Para quando se a criança estiver num horário na sala de aula O outro ela esteja num ginásio de esporte Na própria escola, fazendo atividade educativa Porque meu povo, se deixar a criança ociosa na rua As drogas vai pegá-lo O craque O craque está dizimando as famílias E agora apareceu uma droga nova, já entrou em São Paulo Eu rezo todo dia Para que as mães, os pais, prestem atenção muito nas crianças Chama Ox O-X-I É um craque piorado Ele tem na sua essência Solução de bateria Quem fumar aquele maldito cachimbo O prazo de validade só são seis meses Então, por favor Peçam aos nossos comandantes E aos nossos políticos Que olhem mais pelas crianças Porque elas serão o futuro do nosso país Muito obrigado, reformoso Muito obrigado E a Netano no cabaré já era de ferido Vamos embora, vamos embora Com o fim da trepadinha Vamos embora, vamos embora, vamos embora O-X-I 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 A Lai não sabe o que está, é a Oga A Lai não sabe o que está, é a Oga A Lai não sabe o que está, é a Oga A Lai não sabe o que está, é a Oga A Oga chega, chega Diga O rapaz quer falar com você Diga, amor, você me estuda Agora, 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 acabou de vascar tudo Não quer falar nada, não Eu vim aqui só para dar trepadinha Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora A Lai não sabe o que está, é a Oga A Lai não sabe o que está, é a Oga A Lai não sabe o que está, é a Oga Aí começou a trepar Toma-lhe rola, toma-lhe rola Deu uma hora da tarde, toma-lhe rola, três horas Toma-lhe rola, toma-lhe rola, quatro horas, cinco horas Seis horas na noite na electricidade Já tô toda bonita Ele disse que eu tenho bonita, filha bonita, filha bonita, filha bonita Bora pra bonita, bora pra bonita, bora pra bonita, bora pra bonita Fica que tem a cor não A Lai não sabe o que está, é a Oga Toma-lhe da bonita, toma-lhe na bonita, toma-lhe, 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 toma-lhe Deu nove horas, dez horas, onze horas, meia-noite A menina! Ai! Já tô toda figurada A Malaíste! Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Alaíste! Alaíste não sabe o que está, é Oga Tem, é, 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 é Camioca Oga Tem, é, é, é Eles não têm mão, bora pra bonita, bora pra bonita Não tem esse negócio comigo não Toma-lhe, 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 toma-lhe Tomli, 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 Tomli,風ефa A menina deu o caibattro no braço Já pegou com alta morte, pro cima Tomli, 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 Tomli Ah, ai! Tomli, 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 Tomli Já tô toda pinturada Tomli, 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 Tomli Já tô toda linda Tomli, 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 Tomli Já tô toda pinturada Tomli, 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 Tomli Épeza Sete horas da manhã, um dia já claro Oito horas, nove horas A menina já não aguentava mais Aí olhou pra eles Ave Maria O senhor não goza não, é? Jansun, Jansun